A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina a discutir e votar proposições da comissão e debater a expansão de curso de graduação nas áreas de saúde e na modalidade de ensino à distância. Essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nessa audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes de um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio das contas do Facebook ou do Google. E as perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Câmara Municipal de Governador Boladares solicitando que sejam prestadas justas homenagens ao familiar da professora Elidia Abreu Silva Batista, que sacrificou a própria vida para salvar as crianças da creche Gente Inocente na cidade de Anaúba. E-mails encaminhados pelo Fale com as Comissões, de Marine Seiter, solicitando o posicionamento dessa comissão referente ao concurso secretarista da Educação, realizado pela FUMAC, Fundação Mariana Rezende Costa, ocorrida no dia 8 de abril, que já recebeu mais de 400 denúncias do Ministério Público, a Folha 72 e 963. De Alexandre, Valva solicitando verificação e apuração referente aos atos ocorridos durante o concurso da Secretaria Estadual de Educação, realizado no dia 8 de abril, tendo em vista que as provas não estavam lacradas, que foram tiradas fotos de dentro da sala durante a prova, e que existem vícios, mostrando pessoas conversando e usando celular dentro da sala. Folha 72 e 887. Nilton Gonçalo de Souza, solicitando esclarecimentos sobre a aplicação da decisão do STF sobre a Lei 100 do Estado de Minas Gerais, Folha 71 e 318. Guilili Silvinha, tecendo considerações sobre as funções de professor de apoio de sala de aula e de recursos. Folha 69 e 783. De Manuel Santos, denunciando que a prova do concurso da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, para professor de História, organizada pela FUMAC, tinha uma questão de cunho racista. Folha 72 e 942. E também, encaminhado pelo fale com as comissões, demanda solicitando informações sobre a demora do plenário em analisar o veto do governador sobre a inistia da greve do servidor de educação Folhas 68 e 853. A presidência registra aqui com muita honra a presença do deputado Antônio Jorge, que também já teve oportunidade de debater esse tema lá na Comissão de Saúde. O deputado Antônio Jorge é ex-secretário de Saúde. Sem dúvida alguma, um dos grandes conhecedores da área de saúde do Estado de Minas Gerais. E é uma pessoa que tem contribuído muito aqui na Assembleia. E a sua presença aqui hoje, presidente, tem que, com certeza, valorizar o nosso encontro para a gente debater um tema importante, que, com certeza, vamos chegar a um resultado que possa ser bom para todos. Simão Pedro Pinto Marinho, presidente da Câmara de Ensino Superior de Educação, representando Dr. Fábio Augusto de Castro Guerra, presidente. Elvio de Avelar Teixeira, presidente do Conselho Estadual de Educação. Vitor Hugo de Melo, conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, representando o Dr. Fábio Augusto de Castro Guerra, presidente. Já presente conosco aqui, Alda Andrade, vice-presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais, representando Anderson Luiz Coelho, o presidente. Convido também a Alisson Brandão Ferreira, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Convido também o Luciano Sato, diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância. Como autor do requerimento, eu queria fazer algumas considerações ao requerimento que deu origem a essa audiência pública, e a nossa justificativa, o ensino à distância AD está previsto no artigo 80 da Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretriz Base de Educação Nacional, segundo o qual o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis de modalidade de ensino e de educação continuada. A matéria foi inicialmente regulamentada pelo Decreto Presidencial nº 5.622, 19 de nº 12, 2005, revogada pelo Decreto nº 9.057, de 25 de dezembro de 2017. O novo regulamento permite, entre outras mudanças, o credenciamento da instituição de ensino superior exclusivamente para oferta de cursos de graduação e pós-graduação, lato sendo na modalidade à distância. O Ministério da Educação é o grande responsável pelo direcionamento da política pública e de incentivo ao ensino à distância, modalidade com o maior número de matrículas de instituições superiores de ensino privado. O ensino à distância é conhecido por, se democrático, o acesso à educação superior no país, obtendo outros resultados positivos da última década. Todavia, há uma forte tendência à substituição dos cursos presenciais por cursos à distância, especialmente nas áreas que demandam contato com o objeto estudado. A esse respeito, o Conselho Nacional de Saúde, por meio da Resolução 515, de 7 de outubro de 2016, posicionou o contrário à autorização de todo e qualquer curso de graduação na área de saúde, ministrar totalmente a modalidade de educação à distância, pelos prejuízos que as tais cursos podem oferecer à qualidade de formação dos seus profissionais, bem como pelos riscos que esses profissionais podem causar à sociedade de imediato a média e a longo prazo, refletindo na formação inadequada e em integração, ensino, serviço e comunidade. A flexibilização da legislação federal em relação à oferta ilimitada e irrecida de custos à distância motivou a apresentação na Câmara do Deputado do Projeto do Decreto Legislativo nº 733-2017, de autoria do deputado Orlando Silva, que objetiva sustar os efeitos da portaria 11, de 20 de junho de 2017, republicada em 21 de junho de 2017, do Ministério da Educação, que estabelece normas para o credenciamento de instituições e a oferta de custos superiores à distância, de conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de junho de 2017, em análise. Enquanto isso, tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Projeto de Lei nº 52-2017, de iniciativa parlamentar, que objetiva proibir o financiamento de custos de credação superior na área de saúde, na modalidade à distância, que respondem ao Conselho Estadual de Educação. Em todo o país, os conselhos profissionais e entidades de classe buscam apoio às classes legislativas para debater o assunto e encaminhar propostas que visem a equilibrar a oferta de custos à distância sem comprometer a qualidade de ensino. Acho que é com esse objetivo que eu, como deputado, fui procurado pelo Conselho de Farmácia no sentido de fazer uma discussão nesta casa. E essa casa tem tido, por ordem até do nosso presidente Andal Kleber Lopes, buscado, acima de tudo, aperfeiçoar todo e qualquer projeto e, acima de tudo, a gente poder contribuir numa ampla discussão, num amplo debate. Eu vejo hoje que o EAD, os cursos à distância, é uma coisa da modernidade, é uma coisa que vem acontecendo, vem facilitando a vida daqueles que precisam de ter acesso a um curso superior ou mesmo na pós-graduação, e essas ferramentas têm facilitado a vida daqueles que necessitam do curso à distância. Porém, a gente sabe também que tem que haver uma preocupação muito grande na formação de determinados profissionais e, no caso aqui de farmácia e outros cursos, que a gente vê a necessidade, principalmente de aulas de laboratório, de treinamento, de capacitação, que o curso pode até ter parte de distância, mas parte tem que ser envolvida com treinamento e capacitação. Esse é o, a princípio, é uma teoria que vem sendo debatida, e nada melhor do que a gente estar aqui hoje presente com autoridades conhecedoras do tema que está sendo debatido, para que nós possamos levar avante e saímos daqui em busca de uma alternativa. Já foi feita uma reunião, até pelo doutor Antônio Jorge, lá na Comissão de Saúde. Espero que, juntando a ação que foi feita na saúde, quanto aqui na educação, que nós podemos somar e que essa casa possa contribuir. Então, estamos aqui para ouvir, estamos aqui para debater, vão ter oportunidade, depois de nós ouvirmos as autoridades aqui presentes, da gente poder convidar as pessoas que queiram debater, usar o microfone para se discordar de qualquer posicionamento de quem está na mesa, poder ter a livre vontade de poder debater o assunto. Então, neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que dispõem de até 10 minutos para suas explanações e, posteriormente, irá dar início aos debates. Inicialmente, a presidência agradece a presença dos convidados, mas quero, em primeiro lugar, passar a palavra aqui ao doutor Simão Pedro Pinto Marim, presidente da Câmara de Ensino Superior de Educação, representando o Elvide Avelar Teixeira, presidente do Conselho Estadual de Educação. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento o meu excelentíssimo senhoras deputadas e todos os demais presentes. Eu vim aqui... Um pouquinho mais perto do microfone, só para registrar. Eu vim aqui hoje na condição de presidente da Câmara de Ensino Superior do Conselho Estadual de Educação, para representar o conselho, e, particularmente, o professor Elvio, presidente, nesta sessão de audiência pública. Eu queria agradecer, em nome do conselho, à Assembleia, ao deputado, o convite que foi feito, e vamos, no esforço de, nos nossos dez minutos, poder tentar colocar algumas questões para um debate que, certamente, será útil, inclusive, a mim mesmo. O professor Elvio me pediu que representasse o conselho por duas razões. Uma, por estar nessa condição de presidente da Câmara de Ensino Superior, e a outra, porque eu sou professor na PUC, eu coordeno o mestrado, o doutorado e a educação, e eu trabalho exatamente com tecnologias digitais na educação. Então, é um tema de pesquisa, o uso das tecnologias, inclusive, é AD, orientando teses de doutorado e mestrado. Eu tentei fazer... Nós fomos, mais ou menos, pegos de surpresa, senhor deputado, porque, inclusive, é a nossa semana regular de reunião do conselho. Eu tive que dar uma escapulida do conselho para estar aqui com vocês, e eu fui, por um pouco de surpresa, eu tentei planejar alguma coisa ali para isso. Então, o tema é a graduação na área de saúde na EAD. Eu tomei aqui, inicialmente, alguns dados para mostrar um pouco do quadro nosso. Esses dados são de 2017, são do ano passado. Nós tínhamos quase 3 mil instituições de ensino superior no país, com quase 400 cadastradas para a EAD. Nós tínhamos 51.240 cursos em funcionamento, com quase 6 mil na área de saúde, o que representa 11,71%. E tínhamos 2.575 cursos autorizados em funcionamento em EAD, e dentro desses, 106 cursos na área de saúde. Então, esse é um cenário inicial em quantitativo. Falar de educação à distância, eu acho que é lidar num campo polêmico, extremamente polêmico. Aliás, se não fossem as polêmicas, possivelmente, os senhores deputados não estariam aqui, e os demais... Então, o professor Elvin pediu para colocar um pouco a questão do conselho estadual de educação, quer dizer, o que caracteriza o conselho, para que fique muito claro o âmbito de ação do conselho. O conselho, ele está... Ele é algo autônomo, a composição dele, as finalidades estão estabelecidas na legislação federal, na Constituição do Estado, e através de leis delegadas, e também de leis e decretos. Então, é com base nesses ordenamentos que o conselho funciona. Ele tem como sua atribuição estabelecer normas sobre planejamento, coordenação, controle, fiscalização da atividade, o ensino em todas as áreas. Eu vou fazer um parênteses aqui para deixar muito clara a questão do ensino superior, porque, no caso do ensino superior, o conselho só age sobre o sistema estadual de educação. Então, nós fazemos planejamento, coordenação, controle, fiscalização, inclusive agora, em parceria também com a SEDEX, no âmbito das questões das universidades do Estado, ou seja, Universidade do Estado de Minas Gerais, Unimontes, e outros órgãos, como escolas de governo, etc. Então, o conselho não tem poder de ação sobre as instituições que constituem o sistema federal de ensino superior, que são as universidades federais, no caso de Minas, os centros universitários e faculdades. E as instituições privadas? Inclusive as privadas, elas estão no âmbito federal, no sistema federal, todas as privadas. E, dentre as atribuições ali, ele avalia a qualidade de ensino, autoriza, reconhece, renova conhecimento, credencia e tudo mais. Ele também é uma instância consultiva. Frequentemente são provocados por várias instituições para poder responder a questões do ensino, em maneira geral. Na realidade, o conselho, por natureza, ele é muito mais ativo na educação básica, porque na educação básica ele tem que fazer todo o trabalho junto a todos os sistemas, estadual, municipal, e as instituições particulares da educação básica. Quando o professor Elvin me pediu que falasse aqui um pouco, me chamou, quer dizer, eu pensei logo em chamar a atenção sobre dois instrumentos de regulação. A resolução do Conselho Nacional de Educação, resolução número 1, de 2016, e o decreto 9.057, que, salvo engano, foi, inclusive, mencionado pelo deputado há pouco, que é de 2017. Essa resolução do Conselho Nacional de Educação, a que me refiro é a número 1, de 2016, exatamente a que, como está ali, ela estabelece diretrizes e normas nacionais para oferta de programas e cursos de educação superior na modalidade à distância. Bom, é o hábito do professor, me desculpe, mas a gente passa os endereços dos alunos para eles poderem pegar o documento e ler com calma em casa. Então, foi o que o hábito fez ali, o endereço de onde está essa resolução disponível. Depois eu posso focar, se for interesse, deixar a apresentação, e as pessoas têm acesso a isso. A resolução é longa, toda a fundamentação dela, o parecer dela, eu peguei alguns pontos ali que me pareceram importantes. Primeiro, o que é o artigo 2º, que fala da questão do que é educação à distância. Ele define como uma modalidade educacional, e eu, particularmente, tenho reserva com essa expressão modalidade, porque a modalidade, para mim, está estabelecida na LDB, que é o ensino superior, a educação infantil, a educação indígena. Eu não identifico como modalidade, porque nós estamos falando de meio, de mídia, mas a resolução do Conselho Nacional estabelece, e ele, então, diz que a mediação didática pedagógica se faz por tecnologias de informação e comunicação, com o pessoal qualificado. Eu fui dando alguns destaques ali, para não só orientar a minha interlocução aqui, mas também chamar a atenção para alguns pontos. Depois, ainda no artigo 2º, ele diz como é que isso vai acontecer. Ele diz, não, interação entre complementariedade, entre a virtualidade real, a presencialidade e a virtualidade real. é um conceito que me parece um pouco nebuloso, o que é virtualidade real, mas está posto lá. O local, o global, e vai assim por diante. Perlevi trata o virtual como o potencial do real. É aquele que se realiza. E fala nos cursos de superiores, que isso já é o artigo 2º, o parágrafo 2º, que devem cumprir as diretrizes e normas dos cursos de graduação. Então, obviamente, está presa, vamos dizer assim, a questão da EAD está presa, a regulação do ensino superior de maneira geral. Ainda nessa resolução, ele chama a atenção para as questões de organização acadêmica, definição de currículo, gestão de curso, metodologia, material didático, orientação acadêmica, etc., 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 e chamando a atenção, inclusive, para a questão dos profissionais, professores, gestores, tutores, técnicos, em suas sedes e nos polos da EAD. O decreto 9.057, que é o que eu fiz a referência rápida, aí o hábito do professor, na sala de aula, na universidade, eu não uso o recurso do celular, eu ponho o QR Code, e eles já anotam ali no celular e já levam para casa. Então, esse decreto, que certamente provocou muita polêmica, quando foi publicado, instituído e publicado, ele diz que as instituições de ensino público dos sistemas federal, estadual e distrital, ainda não credenciadas para a educação superior, então, esse advérbio temporal aí, ficam automaticamente credenciadas pelo prazo de cinco anos, contando no início da oferta do primeiro curso de graduação dessa modalidade. Então, uma polêmica se estabeleceu quando, de maneira geral, se abriu a questão, mesmo para instituições que não tinham ainda esse credenciamento, que só vinha a partir, ou para instituições que tinham já cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. E agora não. Ou seja, cria-se a possibilidade de ter-se uma universidade, vamos dizer assim, completamente virtual. Eu vou usar o termo virtual aqui, mas não tem mais aquela referência do curso presencial. Então, isso também está ali na 12. Ainda no decreto de 9.057, no parágrafo único, chama atenção para o recredenciamento. Quer dizer, esses cursos estarão sujeitos a processos de recredenciamento. Obviamente, está implícito aí a avaliação, pelos sinais, o Sistema Nacional de Avaliação do Sino Superior, tudo articulado, porque são cursos superiores no Brasil. No caso, o artigo 14, ele fala que as instituições que estão credenciadas para a EAD, elas, que já detenham a prerrogativa do Sistema Federal, Estadual e Distral, por exemplo, a autonomia que é posta às universidades, elas independem de autorização de curso superior na modalidade de existência. Aí eu respeito a autonomia das universidades, que é uma garantia constitucional. Ainda no decreto 9.057, eles dizem da necessidade das instituições informarem o Ministério sobre curso, na modalidade à distância, até 60 dias da sua criação. A universidade tem autonomia, mas ela tem 60 dias para comunicar ao MEC a realização do curso. Ainda o decreto, e dizendo que os processos de autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento, que são os atos regulares, que se faz na educação, em qualquer segmento dela, são nos limites dos estados, eles deverão tramitar nos órgãos competentes em âmbito estadual ou distrital. Então, no exemplo, se a Universidade do Estado de Minas, ou Unimontes, decidem por oferta de cursos de EAD, elas têm que submeter isso ao Conselho Estadual de Educação. As públicas federais, as particulares, volto a dizer, e também os centros universitários, eles, como estão na obra do sistema federal, eles não têm essa obrigação. A obrigação é com o MEC. Ainda ali, a questão do curso, o curso cuja atividade presencial, e acho que isso é importante, for realizada fora do Estado, da sede da instituição. Essa é uma questão que depois eu vou provocar com um slide aqui, porque era a questão da territorialidade da educação. A educação era territorializada. Você tinha educação em Minas, a instituição em Minas só atuava em Minas, e assim por diante. Com o EAD, essas barreiras se rompem, e, a partir daí, as instituições, de qualquer lugar, estão oferecendo curso. Mas ali há uma exigência, quando se tratar de atividade presencial. Então, fora do Estado no qual a instituição está vinculada. Eu trouxe também o decreto 5773, que vai falar sobre a regulação das instituições de ensino superior e graduação no sistema federal. Olha lá o hábito do professor. Então, a questão das universidades e dos centros universitários que independem da autorização para funcionamento. Eu vou dizer rápido. Aqui era a provocação com a questão do que eu chamei da territorialidade da educação, porque o decreto 5622, de 2005, ele limitava a oferta de cursos na distância, observem bem no parágrafo primeiro, no limite da abrangência definida no ato de credenciamento da instituição. Então, era colocar em um determinado território geográfico, a questão da internet, essa geografia praticamente desaparece, então, isso foi revogado recentemente. Eu gostaria só de, na provocação, eu entendo uma audiência também como um espaço de provocação pública, trazer algumas reflexões. Isso vem muito da minha prática, enquanto pesquisador, orientador, em dissertações e teses sobre EAD. Primeira, a questão da tecnologia. Nenhuma tecnologia assegura a qualidade em nenhum processo educacional. Isso me parece absolutamente evidente. Então, não é colocando o computador que eu vou necessariamente melhorar a educação, porque, se for assim, nós vamos ter que tirar a mais velha tecnologia que a escola usa. A mais velha tecnologia que a escola usa, a única tecnologia que foi criada para a escola é o quadro de GIS. E a educação está falhando. Então, nós não vamos culpar o quadro de GIS e tirar o quadro de GIS. Então, nós não podemos achar que vamos colocar a tecnologia, vai tudo ser melhor, ou, o contrário, que a tecnologia vai atrapalhar, vai comprometer a qualidade. Eu acho que essa questão, ela serve de base para alguns outros pontos. Segundo, isso são estudos do pesquisador. A carência da formação de recurso humano para trabalhar na EAD. Isso é um fato, para nós, em contexto. Os professores estão sendo levados a trabalhar na educação à distância sem ter uma formação para trabalhar em ensino à distância. Eles foram formados na que eu chamo de sala de tijolos, são levados a atuar na sala de bits e não levam a dimensão do que significa ser professor na educação à distância, porque ele foi só aluno da presencial, ele foi professor da presencial. E é uma realidade completamente diferente. Eu atuo na PUC também com disciplinas à distância na graduação, que é o meu grande espaço de experiência com a EAD. Há, sim, uma expansão, e não é só da EAD, há uma expansão do ensino superior por interesses pecuniários com redução de custos, isso é indiscutível também. O próprio Plano Nacional de Educação, ele prevê a expansão da oferta do ensino superior. E, de repente, a EAD pode ser conveniência para essa expansão. Por quê? Com a redução de custos, nós estamos vendo custos oferecidos aí a 150, 180 reais por mês, e onde vai se fazer uma educação superior com esse custo. Certamente, isso são dados de pesquisa também, na massificação do número de alunos. Então, é tendo turma de 300 alunos, 400 alunos, 500 alunos, coisa que eu não posso no espaço do tijolo, eu só posso, nessa sala que não tem limite, poder fazer. Então, isso são pontos que, evidentemente, nos preocupam a todos que estamos no campo da educação. A questão de quantidade e qualidade. Não tem uma definição exata, qual é a quantidade que garante a qualidade. Mas nós temos que tomar cuidado com ela. Não é com o professor atendendo 400, 500 alunos, e eu tenho lá em registro de tese orientando o meu essa situação, que nós vamos assegurar, de fato, uma qualidade. inclusive porque, eu vou falar até como professor, nós aprendemos uma relação professor-hora-aluno. O professor ganha quatro aulas por semana para aprender com o aluno quatro horas por semana. Na EAD, o professor, você pode botar 100 alunos com quatro horas, que ele não vai trabalhar quatro horas, ele vai trabalhar oito horas, dez horas, doze horas, porque ele tem que atender ininterruptamente o aluno. É prático, quase um sete por 24, quase que sete dias por semana, 24 horas. É muito desgastante, a menos que ele abdique da qualidade do atendimento ao aluno e, consequentemente, ou, perdão, ele queira comprometer a qualidade do curso. Se ele está comprometido com essa qualidade, ele vai se desdobrar. Essa é uma questão que é extremamente complexa, principalmente nas instituições particulares, porque a relação é hora-aula. A questão da adequação com a formação. Porque quando nós estamos falando de educação à distância na área de saúde, ou qualquer área, primeiro nós estamos falando do quê? Nós podemos estar falando da portaria 1134, que permite até 20% da carga horária dos cursos da modalidade à distância. Então, essa é uma possibilidade, que está posta pela portaria do MEC. Então, a instituição pode colocar uma disciplina toda à distância, desde que o total não ultrapasse 20%, pode colocar 20% para cada uma, isso é uma questão. A outra é a formação integral à distância. E, por isso, quando eu falo de adequação da formação, é que essa questão aparece. Porque, por exemplo, a questão da área de saúde. Mais uma coincidência com a minha vida pessoal. A minha origem, na PUC, eu sou professor da área de saúde, do Instituto de Ciências que é a realidade, de lidar com o paciente, lidar com as situações. E vou dizer mais aos senhores e senhoras, eu não concebo nenhuma formação de um professor integralmente à distância. Porque o professor tem que ir à escola, tem que conhecer a escola, tem que ter contato com o aluno, tem que ter contato com o professor. Agora, eu posso imaginar conteúdos que possam ser perfeitamente desenvolvidos. Por exemplo, deontologia, código de ética. Por que não? Eventualmente, pode ser dada à distância. Eu não vejo muito problema. Mas, eu acho que onde entra a questão e que a área de saúde é fundamental, que é a relação humana, eu não vejo a adequação de um curso à distância. Observe que aqui está falando é o Simão Pedro, o professor, o pesquisador. Não é uma visão necessariamente do conselho. Embora, eu tenha ontem conversado com os colegas lá da Câmara de Ensino Superior sobre alguns pontos que eu provocaria aqui hoje. Eu acho que a educação à distância no Brasil ainda tem muita questão do preconceito. Ela ainda sofre muito o preconceito, que é antigo. Educação à distância nasceu em 1758. Um cara ofereceu um curso de caligrafia lá em Boston, para poder, quem não podia ir lá aprender caligrafia em Boston, aprendia pelo correio. Assim que ela nasceu. Ela nasceu para quem não podia se deslocar para a escola. Eu acho interessante porque hoje os alunos falam assim, eu vou fazer disciplina à distância porque eu não tenho tempo de estudar. Eu acho que quem não tem tempo de estudar, com todo o refeito, não pode estar na escola. Escola é lugar para quem tem tempo de estudar, seja a escola virtual, seja de tijolos. Então, essa questão, agora, a gente tem que atender essa realidade, porque o deslocamento, às vezes, é complicado, às vezes, é difícil, tem regiões praticamente inacessíveis. Quem conhece, por exemplo, a realidade da Amazônia, vê, por exemplo, a educação básica lá, como é que está sendo desenvolvida através da tecnologia, um trabalho, por satélite, um trabalho fantástico. A outra questão, acho que são muitos aspectos culturais. Eu estou atualmente desenvolvendo um projeto, começando um projeto de pesquisa com um amigo meu, que é professor de Salto Flores, nos Estados Unidos, e nós estamos discutindo essa questão do aspecto cultural. A minha hipótese é o seguinte, nós, latino, latino-americanos, nós somos muito da proximidade, do estar perto, do tocar, do sentir o cheiro, e o pessoal do hemisfério norte é mais frio, mais distante. Então, nós tomamos exatamente para desenvolver um projeto para estudar isso. Porque lá é tão natural a educação à distância, que tem educação à distância na educação infantil. Aqui no Brasil, isso é absolutamente inconcebível. Nenhum de nós concebe os filhos, bom, eu não tenho mais filho, eu tenho neto, numa escola à distância, em casa, na frente de um monitor. Mas lá eles conseguem. Então, acho que esses aspectos culturais certamente pesam e têm que ser considerados. Bom, só como referência ao conselho, estou encerrando essa apresentação, estamos lá à disposição do que precisarem, e eu também me coloco à disposição, enquanto o professor e o pesquisador, para se alguém precisar algum contato. Agradeço a atenção de todos, esses olhares atentos que eu percebi, agradeço pelos sinais de concordância, agradeço pelos sinais de discordância, porque eles são parte, inclusive, da minha própria formação. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos a fala tão esclarecedora do professor Simão Pedro, agradecemos por essa participação, a importância nessa reunião, os esclarecimentos, e passamos a palavra para o doutor Vitor Hugo de Mello, conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, representando aqui o doutor Fábio Augusto de Castro Guerra, presidente. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite para estar aqui com vocês, em nome do presidente Fábio, do Conselho Regional de Medicina. Eu sou professor aposentado da Faculdade de Medicina da UFMG, e confesso que fiquei um pouco assustado quando recebi do presidente Fábio a designação para estar aqui hoje com vocês, por causa do tema que eu entendi, e parece que esse é o sentido de cursos na área de saúde totalmente virtuais. Se eu estou correto, eu já fiquei mais tranquilo com a fala do professor Simão Pedro, e também com as faixas que eu vi aí do Conselho Regional de Farmácia. É importante que nós tenhamos uma visão do cenário atual onde ocorre a assistência à saúde das pessoas no Sistema Único de Saúde. O cenário, em primeiro lugar, é um cenário que nós vemos todos os dias nos jornais, na mídia, de uma profunda crise no processo da assistência decorrente de, basicamente, de um financiamento muito baixo e uma gestão que não consegue se adequar a esse tipo de situação. Só para vocês terem uma ideia, houve uma redução de 14 mil leitos hospitalários no Brasil entre 2010 e 2014. O Conselho Federal de Medicina se debruçou sobre o que nós chamamos de crise, no Sistema da Assistência Pública à Saúde no país e fez fiscalizações, dezenas de fiscalizações em centros de saúde, em unidade de plantas de atendimento, em hospitais, em postos de saúde no Brasil como um todo. E, o ano passado, ou 2016, foi entregue ao ministro, até o ministro da Saúde, Rodrigo Barros, o resultado dessas fiscalizações. no sentido de mostrar a situação caótica que está vivenciando o nosso Sistema 1 de Saúde. Então, esse é o primeiro ponto de cenário da Assistência à Saúde que envolve todos os profissionais. Na parte que diz respeito aos médicos, nós temos um problema decorrente da lei do Programa Mais Médicos, que, em princípio, se fortaleceu muito na época a ideia da necessidade de médicos trabalharem em situações com menos recursos, em localidades pequenas, e, para isso, então, foi autorizado a vinda de médicos estrangeiros sem a devida revalidação dos diplomas. hoje são milhares espalhados pelo país. Mas, uma outra parte dessa lei e que, só mais recentemente, que começou realmente a acontecer, foi a abertura de escolas médicas. Então, uma das partes do Programa Mais Médicos previa, então, uma abertura de, pelo menos, 11 mil novas vagas de escolas médicas. 11 mil novas vagas para estudantes, e isso implicava em abertura de escolas médicas. Com a hipótese ilusória de que, se eu abro uma escola médica no sertão cearense, ou lá no meio da floresta amazônica, o fato de ter uma escola médica ali já criaria vínculos com o médico para se estabelecer naquela região, o que não é verdade. Profissionais de saúde, em especial, o médico que eu conheço mais, não vão atuar, não dão preferência, não dariam preferência para atuar em locais sem condições de trabalho, sem condições de prestar assistência de qualidade, e sem condição ali de criar raízes e criar uma família. então, esse ano foi lançado pela USP, na medicina da USP e o Conselho Federal de Medicina, o novo relatório da demografia, da demografia médica, que mostrou, cinco anos depois dessa criação grande de escolas médicas, de um número grande de escolas médicas, que em nada mudou, a concentração de médicos no país continua a mesma, sul e sudeste. As especialidades, as residências médicas continuam todas concentradas aqui, porque o que define a interiorização do médico não é o local onde ele se forma, é ter condições adequadas de trabalho. E nós estamos hoje, entidades médicas, Associação Brasileira de Escolas Médicas, em especial o Conselho Federal de Medicina, muito preocupados com os rumos do ensino médico no país, porque foram criadas dezenas de escolas, sem campo de prática adequado, sem professores com formação adequada e para atender pessoas. Quer dizer, um país que pensa em qualidade de vida tem que pensar na qualidade de atenção à saúde das pessoas. E o Brasil está caminhando exatamente no sentido contrário a isso, na medida que não toma a decisão importante, que é injetar mais recursos na área de saúde. Então, esse é o cenário. E, quando nós pensamos, pelo menos na assistência médica, eu acredito que os cursos na área de saúde todos dependem do contato com o paciente, do contato com laboratórios, enfim, de uma atividade presencial bastante relevante no curso, pelo menos na área médica, o que nós percebemos que o que a sociedade demanda do médico é, em primeiro lugar, competência técnica. E que essa competência, ela se dê de forma ética. Competência na área de saúde implica, primeiro, em aquisição de conhecimento teórico. O conhecimento teórico pode ser adquirido via, pelo processo virtual. pessoal. Mas, uma outra vertente da competência é o desenvolvimento de habilidades para se comportar diante do paciente, para se obedecer uma relação médica-paciente e familiares adequada, de qualidade, para que possa aprender a acolher o paciente. E precisa também, a terceira vertente da competência, é o desenvolvimento de atitudes, que impliquem com base no conhecimento que ele tem, com base no conhecimento técnico, com base no conhecimento do quadro que o paciente está apresentando, tomar decisão. Pessoas que atendem, que atendem em unidade de urgência, têm que tomar decisões muito rápidas, em cima de uma avaliação muito rápida, muito sucinta do quadro que a pessoa está apresentando para fazer a intervenção. Então, a competência, pelo menos na área médica, ela exige essas três vertentes, conhecimento técnico, desenvolvimento de habilidades e desenvolvimento de atitudes. Isso só pode se dar na presença do paciente. As diretrizes curriculares nossas, atuais, de 2013, foram decorrentes também do programa Mais Médico, substituídas de 2001, elas, inclusive, não só estimulam a maior participação do aluno no sistema de saúde, reservando um grande espaço para o internato, que são quinto e sexto ano, mas, recomenda também que o aluno tenha contato com o sistema de atenção à saúde desde o primeiro período de vida escolar. A inserção do aluno no sistema desde o início possibilita ele criar uma visão mais real do que está acontecendo para que possa ir acompanhando no seu processo de aprendizagem como funciona o sistema de saúde, que hoje é organizado na forma de rede, na forma de pactuações, é um sistema bastante complexo no sistema único público nosso. Então, para nós, do Conselho Regional de Medicina, o sistema conselhal como um todo foi feito, o presidente Fábio me informou que foi feita uma reunião, eles fazem uma reunião mensal dos presidentes de conselhos em Brasília, foi discutida essa pauta lá e também o pessoal, os presidentes ficaram preocupados com essa situação, de maneira que eu entendo que, para finalizar, o ensino à distância é uma modalidade interessante, eu entendo que ela democratiza o acesso a determinado tipo de informação, mas é uma modalidade que, na nossa opinião, ela deve ser para cursos curtos de extensão, de atualização, até talvez de especialização de 360 horas, mas que também vão demandar em algum momento um momento presencial. mas é inconcebível se pensar em ensino à distância como um todo no sistema de saúde, na graduação em saúde. Nós não concordamos em hipótese alguma com essa possibilidade, porque desqualificaria completamente aquilo que nós tentamos, estamos tentando construir, que é um sistema de formação, no nosso caso, formação médica, com qualidade, de maneira que possa ser prestada atenção à saúde com qualidade das pessoas. Obrigado mais uma vez pelo convite. nós agradecemos doutor Vitor Hugo pela explanação e passamos a palavra para Alida Andrade, vice-presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais, representando Anderson Luiz Coelho, presidente. Agradeço pelo convite ao deputado Ivair e pela deputada Celice para estar aqui hoje com vocês e representando o doutor Anderson Luiz Coelho. O Crefito 4 se posiciona totalmente contrário à liberação das vagas na modalidade de ensino à distância. A formação tanto do fisioterapeuta quanto do terapeuta profissional, e eu acho que posso falar aqui dos profissionais da área da saúde, ele requer habilidades que a gente só consegue no ensino presencial, que a gente só consegue essas habilidades na troca da experiência presencial. E o que a gente está percebendo hoje com o novo decreto, que essa democratização do ensino, ela está deixando o cenário preocupante. Se a gente for pegar dados de 2017, em junho, tinham 6.020 vagas de EAD previstas para fisioterapia. Em dezembro daquele mesmo ano, as vagas foram para 58 mil. Então, quando a gente fala que a implementação da EAD traz o benefício, porque ela tende a atender uma demanda social para aqueles lugares que não têm um acesso eficiente para o ensino presencial, mas será que é assim na prática? Será que é isso que está acontecendo? Porque o número de vagas que essas instituições vão oferecer, elas têm que condizer com a capacidade da instituição. E a gente vê hoje instituições que têm mais de mil polos presenciais. Será que uma única instituição consegue atender exatamente dessa forma, com qualidade de ensino? Não é verdade? Esse decreto ... Desculpa, a gente está um pouco nervosa. Traz esse crescimento estrondoso nesse pequeno período de quatro meses. Então, a gente vai fazer uma pesquisa das outras áreas da saúde, tanto da farmácia, nutrição, psicologia, a fisioterapia, terapia ocupacional, e a gente viu um crescimento de 141% das vagas. Vamos falar em números. No início de 2017, tinham 274 mil vagas para ensino à distância. Ao final daquele ano, as vagas subiram para 445 mil. Esse crescimento, será que essas instituições de ensino vão conseguir dar esse ensino de qualidade? Não é verdade? E como é que é essa inovação tecnológica? Não é que a gente é contrário ao EAD, não é que a gente não quer que exista um ensino à distância, mas o ensino à distância na área da saúde, a gente tem que provocar para pensar. O professor está lá, ele tem uma fala, supostamente, ele está falando para uma plateia silenciosa, ele está supostamente falando para uma plateia atenta ou não? Essa plateia não tem um retorno para ele, ele sabe se ela está atenta, se ela está prestando atenção. Quando a gente fala na EAD, a gente está entregando esse curso, essa teoria para o aluno, sem ter esse retorno necessário que a gente encontra dentro da sala de aula. Será que ele está aprendendo mesmo? Quais são as dificuldades que ele encontra? E aí, ficam algumas perguntas que a gente precisa fazer. Como que a gente vai cumprir os pilares da educação, que é o conhecer, fazer e aplicar à distância? Como que fica a segurança dos nossos pacientes com esse aluno que aprendeu tudo 100% à distância? Será que eu gostaria, a gente tem que se pensar, será que eu gostaria que minha mãe fosse atendida por um profissional que antes não teve contato nenhum com o paciente? Como ele vai adquirir competências e treinamentos e habilidades sem o contato dos laboratórios, um estágio em clínica universitária? Como que eu quero que esse profissional da saúde tenha um atendimento humanizado se ele não teve contato nem com seus colegas? Essas perguntas, eu acredito que a lógica mercantilista que está sendo colocada na EAD não vão conseguir nos responder. E aí, para finalizar, eu acho que a gente tem que pensar em alguns pontos. Realmente, o ensino à distância reduz custos. Ele é bom nesse sentido. só que ele está sendo levado pelo lado de um negócio lucrativo, não de um direito social, que é o que a gente está buscando. Então, em nome dessa inclusão, está havendo uma banalização, uma mercantilização do ensino disfarçada de inclusão social. Queria agradecer aqui novamente o convite. Muito obrigada. Nós vamos agradecer à Álida e dizer que eu também entendo esse questionamento como ponto central da discussão hoje. A falta da prática, a falta do contato, a falta de lidar com o paciente para o ensino na área médica, como que isso vai se transformar num bom profissional, sem saber lidar na realidade. Como é que você vai deparar com um problema que você não aprendeu a lidar com ele? Então, nós agradecemos aqui a participação e agora nós vamos passar a palavra para o Alisson Brandão Ferreira, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Excelentíssimos deputados, doutor Ivair Nogueira e a Celise, e a gente cumprimenta todos os colegas aqui da mesa. Em nome do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, venho agradecer pela oportunidade de debater a graduação 100% à distância na área de saúde, que impacta fortemente na formação dos futuros profissionais e a assistência à população. Antes de iniciar a nossa fala, devo reiterar que a nossa contrariedade é em relação ao ensino 100% à distância, que passou a ser permitido pela portaria 11 de 2017 do MEC. Depois dessa portaria, as instituições de ensino superior puderam passar a oferecer cursos na área de saúde exclusivamente pela internet. Antes da portaria, havia o limite de 20% na carga horária de toda a graduação para o desenvolvimento das práticas em AD, o que consideramos não ser necessariamente prejudicial à formação da qualidade. vamos apresentar alguns dados para que possamos subsidiar as nossas informações. O modelo EAD, como já dito pelos colegas, preconiza alguns momentos. Ele se diz que vai estar presencialmente em alguns momentos, mas são muito poucos esses encontros e não subsidia necessariamente a questão de estar presente para avaliações, uma atividade TCC somente. E pega essa duração e se iguala ao curso presencial. Nós tivemos aqui uma proposta, nós temos então o Plano Nacional de Ensino, pelas suas metas, dentro dessa proposta que até 2024 o governo federal quer chegar a 33% dos jovens entre 18 e 24 anos inscritos nessa modalidade AD. Então, nós temos a realidade em 2017, quando começou a vigorar, apenas 20%. Perfeito? Então, o corte no FIES, ou seja, o subsídio do governo na educação, o EAD surge para permitir esse acesso ao ensino. Então, temos uma meta, em 2003, 1,3%, 49 mil estudantes estavam nessa linha de fazer o ensino à distância, depois passamos para 1,3 milhões de estudantes presentes no ensino em 2015. Aí, nós ficamos nessa teoria, autonomia para criar os planos de ensino, como foi dito pelo colega, então, tem autonomia, mas é uma transferência de responsabilidade dessas funções para os polos. Autorização do EAD sem vistoria pelos polos. Hoje, nós temos em torno de 231 sedes e 11, quase 12 mil polos não supervisionados. Credenciamento do EAD sem cursos presenciais e aí, está desconsiderando o perfil educacional em áreas afins. permite que ele faça um curso sem ter o seu curso de formação como era antes preconizado. Alguns dados para que a gente possa ilucidar, o crescimento que veio, como a colega da fisioterapia nos relatou, nós tivemos 124% de aumento dessa modalidade. Só que, quando nós paramos para observar alguns cursos como biomedicina, tivemos 3.600, quase 3.700% de aumento dessas vagas. no curso de farmácia, o nosso quadro, 428%. Então, é gritante o número de vagas abertas na modalidade EAD para diversos cursos na área de saúde. Alguns se mantiveram, mas outros estão extrapolando muito esses limites. Então, a perspectiva de 2017 a, então, março de 2018, preconizamos em torno de 13 meses de análise que foram realizadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Perfeito? Uma perspectiva, então, desses 124 por cento de aumento durante esses 13 meses. O número de polos, então, nós temos gritante, contrariando a própria resolução do MEC, que fala, preconiza, cada três cursos, 50 unidades de polo, por exemplo. E aí, nós temos aqui o serviço social com quase 4 mil polos, o número de vagas extraordinário também, 162 mil vagas. Enfim, um crescimento muito diferente do que a própria resolução preconiza. Então, nós tivemos aí um total de quase 700 mil vagas, novas vagas do ensino à distância nesse período. Então, percentualmente para os cursos na área da saúde, nós fizemos levantamento, levantamento que foi feito pelos conselhos federais de farmácia na área de saúde, como citado pelos colegas aqui, nós temos esse perfil que é assustador. como fica a estruturação laboratorial para as atividades práticas. Então, uma instituição de ensino superior, ela vai fazer o quê? Num único endereço, ou seja, num único polo ali, ele vai poder abrir até três cursos na área da saúde. Se nós pegarmos, por exemplo, serviço social, nutrição, biologia, ou farmácia, fisioterapia, educação física, nós tivemos como que a gente vai formar, qual o acesso aos laboratórios, ao ensino, numa prática, ao olhar com esses pacientes. Temos, em torno, no primeiro exemplo, 3.900 vagas. Como que eu vou fazer atividades práticas com todo mundo? Tudo isso num polo só? Então, é preocupante. A partir do momento, como foi dito, o número de, em contrapartida, nós tivemos uma redução dos cursos presenciais. Então, nós olhamos lá, instituição de ensino superior, em 2017, nós tínhamos 121 que ofertavam o polo à distância, para 2018, nós aumentamos, os polos saíram de quase 9 mil para quase 12 mil polos em um ano, e o número de vagas extraordinariamente aumentaram muito, quase 700 mil vagas nesse período, que nos deixa muito preocupados. Então, para que a gente possa ver o panorama na área da saúde, que é o nosso foco, 616 mil vagas, 251 instituições de ensino, quase 12 mil polos sem supervisão. Atividade prática, apenas 3 ou 4 encontros semestrais. Então, durante 6 meses, nós vamos encontrar. E ficam aquelas perguntas, onde está? Nós temos a fragilidade, então, da formação desses profissionais na área de saúde, nós temos várias críticas, como que a gente vai estabelecer essas práticas e laboratórios, e laboratórios especializados, como nós temos diversos cursos na área de saúde, na medicina, na fisioterapia, na farmácia, os estágios, o contato com o professor, nós estamos aí falando de um tutor a cada 10 alunos ali, inserção das práticas no SUS, porque não podemos esquecer que o que vai impactar aqui é o sistema aluno de saúde, todos os profissionais estão atendendo. Então, como oferecer o serviço baseado nas novas diretrizes curriculares, foram aprovadas pelo PUMEC, cada curso estabeleceu, fez a negociação, onde se preconiza a interação ensino-serviço com estágios, no caso, em farmácia universitária, os hospitais, seja médicos, hospitais veterinários, a fazenda, escola, brinquedoteca, perfeito? Como que a gente vai trabalhar essas práticas? Vai ser somente simulado no computador? Como é que a gente vai garantir essa formação? Aulas, trabalhos, tudo em grupo, via web, sem a gente ter o contato, a divergência entre as ideias, que a gente possa complementar. Como garantir o estudante a participar dessa vida acadêmica e poder preconizar? Os polos à distância estão sendo prejudicados também, como será feito o controle, acompanhamento, porque permite, ou seja, descentralização, ou seja, no país ou no exterior, já fala no artigo 5º da própria resolução. Então, nós vamos ter os polos lá nos Estados Unidos, em qual outro país? O artigo 11, o seu parágrafo primeiro, nos relata, o credenciamento considerará a sede da instituição de ensino, acrescida dos endereços dos polos de educação à distância. O simples fato de acrescentar os endereços aos polos não define a estrutura de ensino que está sendo dado. Na enfermagem, por exemplo, tivemos vários relatos de casos onde havia polos com endereço de padaria e açougue. Não garantia a estrutura do ensino dos colegas da enfermagem. Então, oferta de cursos superiores na modalidade à distância admitirá regime de parceria entre as instituições de ensino superior, credenciadas para o EAD e outras pessoas jurídicas. Então, é mais uma brecha na legislação onde a gente colocaria a barriga de aluguel com pessoas jurídicas não educacionais, exatamente onde não há avaliação, ou seja, nos polos sem essa avaliação prévia. Algumas perguntas fundamentais. Como cumprir os pilares da educação, que foi dito pela colega? Como assegurar esse trabalho colaborativo? A colega já nos relatou bastante sobre isso. Então, a educação brasileira aqui, preconizamos hoje o processo formativo, toda aquela base, a formação profissional e também a relação ensino-pesquisa-extensão. Na modalidade 100% à distância, vamos conseguir esses resultados? O que nos parece e o que a gente acompanha do que está acontecendo é processo de precariedização, uma lógica mercantilista do ensino superior, desvalorização profissional como um todo. Temos, então, o setor privado concentrando 85% desses custos no país. O negócio lucrativo contraria o direito social, na verdade, que nós temos na Constituição. a lucratividade, como foi dito à distância, muitas matrículas, mas poucos docentes. O próprio professor nos disse aqui, ou seja, nós estaremos, enquanto docentes, que me incluo nessa seara também, sete docentes para cada mil alunos para fazer essa formação. Então, em nome dessa inclusão, está ocorrendo uma banalização, senhores e senhoras. A educação à distância tem o seu benefício, sim, mas, da forma que está preconizada, vamos trabalhar a banalização. Em vez de democratizar, nós vamos massificar. Democratizar é uma coisa, massificar essa educação, esse ensino, é diferente, além da questão de baixos salários e tudo mais. A área da saúde, pelas suas peculiaridades e características de integração com o ser humano, não se identifica com a modalidade do ensino EAD integral para cursos na graduação. Então, esses dados vêm subsidiar as nossas informações para que a gente possa dar continuidade. Então, nós vamos sugerir aqui algumas reflexões para que a gente possa, os deputados todos aqui, os presentes, quem está nos escutando também, fazer. Sugiro fazer essas reflexões. Qual o fundamento para o EAD? é dita quebra de barreiras na educação? É levar a educação para os locais onde a faculdade não consegue alcançar? Principalmente, seria isso. Pois bem, essa premissa que, teoricamente, motiva o EAD não é, na realidade, dos fatos, o que se verifica, porque a maioria dos polos que encontramos estão concentradas na mesma localidade das faculdades presenciais. Então, perdeu-se, ou seja, a interiorização, perfeito? Com o ensino 100% à distância, irá conseguir esse tato entre o estudante e o paciente? Como se avaliará um paciente sem a presença física? Como realizar um estágio à internet? Via, à distância, não é isso? O profissional de saúde, informação, é elemento fundamental para a estrutura do sistema único de saúde. Comprometimento da base educacional deste profissional ocasionará um grave risco para a sociedade, porque vai ferir os pilares do sistema único de saúde, que é o cuidado com a atenção ao paciente estará 100% comprometido e ocasionará prejuízo à atenção primária, secundária e terciária. o dano será principalmente para a sociedade, que será atendida por profissional desqualificado e, consequentemente, ao SUS, ao Estado, ao que tange os prejuízos financeiros, pois, nos termos da Constituição Federal, de 1998, é dever do Estado zelar pela saúde da população. No curso de farmácia, a imperícia técnica dos profissionais que se formarão sob a égide do ensino 100% à distância será tão grande que, nesse momento, aproveito para mencionar que o Conselho, nesse mês de maio, está fazendo uma campanha sobre o uso racional dos medicamentos no Estado como um todo, orientando a população sobre esse uso irracional, sobre interações, sobre todo esse contexto. E, neste assunto aqui, eu retorno à formação profissional que será entregue ao mercado nessa arquitecnia educacional. Como o estudante conseguirá avaliar a necessidade do paciente? como ele, sem a presença de um professor, sem contato com o paciente, fará essas análises clínicas tão necessárias? É apenas questionar a todos que estão na rua, nos seus trabalhos, na fila de espera por atendimento. Você deseja ser atendido por um final que nunca teve contato com o paciente? Você deseja ser utilizado como cobaia deste profissional? Porque é assim que nós estamos sendo. Ele não tem contato durante a sua formação. ele vai ser cobaia do atendimento naquele momento desse profissional. Não é isso? Sem a imprecedível formação da presença do professor, do debate com os colegas, onde a graduação nos permite tudo isso. Questiono ainda ao pai e à mãe do estudante, ou você que está pensando em fazer o ensino à distância, ao próprio estudante, vocês desejam uma formação por correspondência? que não há, nem dará nenhuma forma de habilidade para atuar com a área desejada? Será que nossos pais querem isso? O CRFMG já possui uma ação civil pública contra a portaria 11 de 2017 do MEC e a favor do estudante e profissional farmacêutico, uma vez que não aceita a graduação nos termos dessa portaria, ou seja, 100% à distância. Já encaminhou notificações extrajudiciais às faculdades que estão ofertando vagas no curso de farmácia neste novo modelo, informando o posicionamento contrário a esse momento. Provocamos, então, o deputado estadual Ivain Nogueira sobre a importância de se discutir sobre o assunto e da necessidade de um projeto de lei que coiba no Estado de Minas Gerais o ensino 100% à distância na graduação para os cursos na área de saúde. Portanto, venho pedir a casa que seja realizada na audiência pública pelos novos deputados aqui presentes, uma moção da Assembleia Legislativa de repúdio aos cursos de graduação na área de 100% à distância na área de saúde e uma moção de apoio aos projetos de lei contrários aos cursos de graduação na área de saúde na moralidade AD. Informo que está em curso no Congresso Nacional ampliação da moratória que proibiu a abertura de novos cursos de medicina nos próximos cinco anos para todos os cursos na área de saúde. a fim de estancar a hemorragia na formação superior nos profissionais. Essa moratória tem papel fundamental até que a Comissão de Seguridade Social trabalhe no relatório que trata do projeto de lei 5414 de 2016 da deputada federal Alice Portugal que veta em nível nacional o ensino 100% à distância na área da saúde. Reintero que a formação na moralidade EAD não conseguirá atingir as competências e habilidades necessárias para o aprendizado do estudante e não permitirá uma formação reflexiva acerca dos valores e princípios que norteiam a prática profissional essencial para a dimensão do cuidado humanizado. Educação à distância integral na área de saúde especificadamente na área da farmácia mas acredito em todas as áreas de saúde não pode ser admitida. Ou seja, a saúde exige prática e nós precisamos debater e contar com o apoio da Assembleia dessa Casa na reflexão desses pontos e no avançar contrário a essa modalidade de ensino 100% à distância. Muito obrigado agradeço ao deputado presente e aos colegas aqui da mesa. Nós agradecemos pelos seus posicionamentos e principalmente pelos questionamentos e agora passamos a palavra ao senhor Luciano Sattler diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância. Boa tarde Eu cumprimento a todos os presentes aqui na mesa na pessoa do deputado Ivair Nogueira da deputada Celise Laviola e o deputado Antônio Jorge agradecemos o convite em nome do professor Frederic Lito presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância por participar desse debate que aliás é muito rico necessário e importante para a nossa sociedade Nós da Associação Brasileira de Educação à Distância temos um texto e eu vou pedir a vocês licença para ler apenas parte dele que foi lido na íntegra na semana passada na Comissão de Saúde eu já deixei aqui para registro da ata mas antes dessa leitura eu quero só destacar que de acordo com a legislação vigente e a regulação hoje do Ministério da Educação não é possível ofertar um curso na área da saúde que seja 100% à distância a regulação e a legislação não permitem portanto se alguma instituição está descumprindo a legislação o problema não é que a legislação é ruim o problema é que nós precisamos melhorar os nossos processos de supervisão quando a legislação remete às diretrizes curriculares nacionais de cada curso significa que os cursos à distância devem ofertar atividades presenciais obrigatoriamente sejam elas no campo de estágio sejam elas nas atividades práticas nas atividades laboratoriais e segundo isso pressupõe que um polo de educação à distância onde está sendo ofertado um curso da área da saúde tem que obrigatoriamente ter a estrutura necessária para as atividades laboratoriais e práticas então não é um problema de regulação se há problema será um problema de fiscalização e apenas para a gente às vezes poder esclarecer os cursos à distância no Brasil hoje nós temos mais de 1 milhão e 800 alunos matriculados em graduação à distância eles fazem participam da mesma prova do Enad que o aluno presencial então um aluno de administração um aluno de engenharia qualquer curso que seja que é ofertado na educação à distância é ofertado no presencial ele ao final do curso vai fazer a mesma prova do Enad no mesmo horário as mesmas questões nas mesmas condições e quando nós avaliamos os micro dados que são publicados do Enad o desempenho dos alunos à distância não tem nenhuma diferença significativa em relação aos alunos do presencial então dizer que a educação à distância vai gerar uma educação de pior qualidade por questão da modalidade sinto muito mas é um equívoco que não está baseado nos resultados que nós verificamos do Enad você pode dizer que uma instituição talvez tenha uma qualidade diferente da outra mas isso não tem a ver com educação à distância ou com presencial tem a ver com a instituição então o desempenho do aluno é basicamente o mesmo e o fundamento da EAD talvez pudéssemos mudar um pouco a pergunta se nós temos uma demanda crescente de educação à distância mesmo nos grandes centros urbanos é porque o nosso país é uma vergonha em termos da população universitária que nós temos se nós compararmos com os países latino-americanos ao nosso redor nós deveríamos ter no mínimo 15 milhões de universitários no Brasil e nós estamos com cerca de 8 milhões é um vexame é um problema de política pública é um problema de nós não nos articularmos como país para dar condições que a população especialmente mais empobrecida tenha acesso a educação de qualidade superior ou educação superior de qualidade e aí a EAD a educação à distância mesmo nos grandes centros que teoricamente estariam bem cobertos pelas faculdades presenciais tem um número crescente de alunos que procura seja porque encontra mais condições de estudar pela flexibilidade de tempo de ritmo e de espaço e também porque tem um custo mais acessível e aí nós estamos falando especialmente dos mais empobrecidos em um país que foi o mais tardio a abolir a escravidão e o mais tardio a criar uma universidade em toda a América Latina não vou nem falar da Europa nós somos uma vergonha também porque fomos tardios em criar ensino superior em um país que se dizia que a população apenas os ricos tinham que ir a Portugal estudar e no Brasil era proibido você ter ensino superior então temos que tomar um certo cuidado quando nós falamos de democratização do acesso na educação superior então nós da ABED é muita satisfação poder estar aqui e em nome de todos os nossos associados da comunidade de educação à distância do Brasil nós queremos tecer importantes considerações e recomendações aos membros dessa comissão sobre educação à distância de modo geral e na área da saúde especificamente ao mesmo tempo nós vimos alertar ao povo brasileiro sobre o risco que corremos ao tentar proibir o uso da educação à distância em cursos na área da saúde considerando que o crescimento e a democratização do ensino superior no Brasil na última década são frutos da inserção da modalidade à distância conforme determina a LDB no seu artigo 80 entendemos ser imprescindível que a IAD continue contribuindo com uma formação de qualidade para todos os profissionais inclusive os da área da saúde de acordo com os dados públicos do INEP a IAD atende hoje aproximadamente 20% de todos os estudantes de nível superior do Brasil trata-se de 1.8 milhões 1.800.000 futuros profissionais sendo pouco mais de 200.000 estudantes da área da saúde nos mais diversos cursos ainda de acordo com os dados do INEP no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ENAD realizado pelo MEC demonstra que não existe diferença significativa no resultado dos alunos dos cursos presenciais e à distância demonstrando uma conquista inequívoca e construindo um terreno sólido para o futuro da educação à distância no Brasil cabe destacar que a modalidade à distância é fator definitivo para a formação de superiores de profissionais em todo o mundo e principalmente nos países do Hemisfério Sul conforme o referendo da Unesco em 2015 para aprovar temos como exemplo a Índia com mais de 100 milhões de estudantes e a China com mais de 180 milhões de estudantes na educação à distância no Brasil a expansão da EAD acontece pautada pelos atos normativos do Conselho Nacional de Educação das séries da Secretaria de Regulação de Educação Superior do MEC e do INEP tais como as diretrizes curriculares nacionais os decretos as portarias as resoluções e as notas técnicas que definem padrões de qualidade e cumprimento da carga horária de estágio supervisionados que deve ser obrigatoriamente presencial todos os cursos da saúde mesmo na modalidade de EAD devem obrigatoriamente oferecer um conjunto robusto de práticas presenciais o aluno de EAD tem o mesmo tempo de contato com pacientes e práticas laboratoriais de acordo com a regulação e de acordo com a legislação vigente a regulação do MEC não há diferenciação entre as modalidades EAD e presencial no que tange a prática real ou simulada além é claro nos cursos EAD dos até 30% de carga horária presencial nas disciplinas teóricas destacamos ainda que os estágios supervisionados nas duas modalidades devem ser necessariamente realizados em locais de atendimento vinculado ao SUS conforme preconiza a legislação sob a supervisão de profissionais da área da saúde devidamente credenciados por seus conselhos profissionais conforme definido nas diretrizes curriculares nacionais a associação brasileira de educação à distância acredita na educação inclusiva de qualidade para a área da saúde de forma presencial semipresencial à distância com o uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação sem abrir mão das práticas e das atividades presenciais obrigatórias acredita que a SERES Secretaria de Regulação do Ensino Superior do MEC deverá intensificar sua supervisão com eficiência eficácia e foco na qualidade das instituições de educação superior que oferecem cursos da área da saúde tanto na modalidade presencial quanto à distância nós hoje como sociedade civil temos caminhos para denunciar eventuais instituições que porventura não estejam seguindo a lei esse caminho passa tanto pelo Ministério Público como também diretamente ao MEC tudo já disponibilizado no website do próprio MEC telefone e contatos todos confiamos nos profissionais da saúde que atuam nas instituições de educação superior e que fazem parte dos conselhos profissionais e que são avaliadores do MEC e do INEP e que atuam com responsabilidade e rigor ao realizarem as visitas em loco no credenciamento o recredenciamento das instituições no reconhecimento e na renovação do reconhecimento dos cursos e vale destacar que junto com o decreto 9.235 do final de 2017 foram publicados novos instrumentos de avaliação pelo INEP instrumentos de avaliação de curso instrumentos de avaliação institucional e que tornam ainda mais difícil para instituições que eventualmente descumpram a lei não sejam penalizadas serão penalizadas e correrão um sério risco com a sua avaliação institucional e a continuidade das suas atividades se eventualmente não estiverem cumprindo aquilo que a regulação prevê perguntas que foram feitas aqui pelos colegas e são importantes em que momento que um polo que oferta cursos na área da saúde deve receber uma visita em loco por parte do INEP-MEC essa é uma pergunta que é importante e que pode ser levada como sugestão de alguma alteração também na regulação sem necessariamente passar por um preconceito com a modalidade como um todo a sociedade civil mais do que nunca precisa exercer o seu papel de colaborar com essa supervisão e alertar ao MEC sobre eventuais desvios no que a regulação determina agora nós da ABED cremos que a regulação hoje ela está adequada para aquilo que nós necessitamos na sua ampla maioria para a democratização do acesso à educação superior obrigado nós agradecemos a participação do senhor Luciano Sattler diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância e agora nós vamos passar a palavra para o deputado Antônio Jorge que deseja fazer algumas considerações muito obrigado presidente feliz eu ouvi atentamente todos aqui da mesa deputado Ivair parabéns pela iniciativa o assunto vem a casa no espaço de menos de dez dias duas vezes e isso mostra a relevância a nossa necessidade de mobilização ouvi atentamente meu colega Hugo com muita satisfação ouvi a Alida Teó aqui representando o Crefito vice-presidente do conselho também Alisson muito obrigado pela apresentação foi muito pedagógica também muito concisa mas densa na transmissão dos seus questionamentos da mesma forma já estou levando aqui até para estudar em casa a apresentação do professor doutor Simão e estou tendo um segundo contato com o Luciano porque semana passada nós tivemos uma audiência pública presidente para tratar de educação à distância numa provocação do conselho regional de enfermagem e a temática não é absolutamente diferente e as preocupações que tiveram naquela mesa e exposição retornam agora também a essa mesa nessa audiência com a enfermagem a representante da BEM seccional Minas de Ação Brasileira de Enfermagem ela fez uma gravíssima denúncia ela disse que existem em Minas hoje duas mil vagas de graduação em enfermagem 100% à distância e nos causou inclusive professor Simão muita confusão no primeiro momento porque essa é a nossa esquizofrenia nacional nós somos muito profícuos na produção de normas e muito incapazes na execução das normas e vejam que coisa alucinada o Luciano aqui representante da ABED coloca com muita precisão o fez semana passada e novamente que nós precisamos de lei pelo menos de polícia ou justiça para quem precisa porque pelo que está exposto podemos aperfeiçoar os instrumentos normativos mas o nosso grande problema Alisson pelo que nós estamos assistindo não não se origina em falhas normativas graves mas se origina na falência da fiscalização e principalmente nessa barbárie que vivemos no país onde os direitos onde os interesses econômicos suplantam com muita facilidade não precisa nem de muito jeitinho os verdadeiros interesses sociais a Alida foi muito precisa quando usou um termo muito forte o mercantilismo que não cabe numa área como essa em detrimento dos interesses da sociedade mas é muito claro hoje que a ausência do poder público a ausência do Estado no sentido o Estado quando eu digo o ente público não o ente federativo quando a ausência do poder público para ser mais preciso na correta fiscalização da questão do EAD está realmente trazendo enorme e agora circunscrevendo na área da saúde enormes riscos para a sociedade no que tange a segurança do paciente capacidade profissional é uma imensidão de problemas que nós temos se nós admitirmos de fato como foi dito aqui nessa mesa que existem cursos e não se trata de uma admissão subjetivada a realidade está impondo isso mas continuarmos tolerando sem buscar as ferramentas adequadas para o enfrentamento desse cenário a existência de cursos na saúde 100% à distância quer dizer está claro aqui a partir de todas as intervenções que existem de fato cursos que estão vigindo 100% à distância mas está claro também aqui a partir das exposições que isso não existe do ponto de vista normativo então é um buraco que nós temos que buscar do ponto de vista legal na mesa passada eu já dizia os próprios alunos estão aí sendo do ponto de vista dos seus interesses pessoais da segurança futura sendo enganados até do ponto de vista da defesa do consumidor porque está sendo vendido uma coisa e entregue outra se as DCNs deixam claro que a mesma carga presencial de laboratórios com pacientes que existem no curso presencial tem que ter na distância se está claro que a legislação veda no caso da saúde curso 100% à distância exige carga presencial se isso está tudo posto do ponto de vista de norma e nós continuamos assistindo que existem como chegam as denúncias como chegam as reafirmações que existem cursos existindo 100% à distância e estamos flagrantemente diante de um delito de um crime que precisa ser resolvido talvez em outra esfera a da judiciário da polícia e eu quero dizer que nós a partir desse aprendizado desses debates de uma postura muito contributiva principalmente dos conselhos profissionais que aqui estiveram nessas duas semanas vamos nos oferecer para essa interlocução eu acho que diferentemente até da audiência anterior presidente eu vou tentar ser mais breve para encerrar nós ali tivemos ainda um pouco de discussão sobre o EAD deve existir acho que isso tem até projeto de lei tentando acabar com o EAD no congresso nacional eu acho subscurantista isso é uma posição fundamentalista é lógico que a tecnologia tem que ser absorvida é lógico que nós temos desafios de alargar o nosso número de universitários é lógico que nós temos desafios professor se mal foi muito preciso quem não tem tempo não pode estudar mas o tempo na nossa vida cotidiana ele muitas vezes ele tem que ser ajeitado então num curso tradicional presencial você tem um horário comercial para estudar e não pode trabalhar num curso a distância você consegue exercer sua carga teórica em outro formato em outro horário com um pouco mais de dedicação então é óbvio que todos nós desejamos muito que o EAD seja cada vez mais presente na formação na capacitação também não só na formação mas nas captações na pós-graduação na saúde então Alisson do ponto de vista da educação continuada é a ferramenta por excelência que nós precisamos do EAD o próprio governo do estado se aventurou nessa experiência com o canal Minas Saúde com muito êxito a questão de alguns anos por lá passaram mais de 330 mil trabalhadores do SUS inclusive quase 10 mil foram pós-graduados então eu não tenho nenhuma dúvida e não pode haver nenhum obscurantismo de não apoiar claramente a educação à distância o que não pode haver é a barbárie a barbárie não existe outro termo da tolerância de que o interesse econômico mercantilista suplante o interesse da sociedade e estamos mais uma vez diante dessa fratura exposta que não raro aparece nas nossas relações sociais econômicas nesse país tão descaradamente corajoso para fazer coisas erradas então queria primeiro agradecer muito o aprendizado foi muito interessante essas duas semanas a quantidade de conteúdo que nós absorvemos de certa forma o Alisson com o seu preparo sobre o tema com a sua o Alisson perdão o Luciano com o seu preparo com o tema e também com a clareza de defesa do segmento colocou nós temos uma questão Luciano quem sabe através dos conselhos viu Alida e meu querido amigo Hugo a gente não possa provocar os nossos conselhos federais de exercício profissional que é fazer uma pequena correção dizer olha não vai abrir curso sem o atestado de que o polo está funcionando e vistoriado porque essa tem sido uma brecha da esperteza quer dizer ao se permitir constituir um curso à distância e apresenta-se no projeto os polos que só vão ser vistoriados depois de anos é obviamente nessa oportunidade que acontecem muitos desvios e muitos alunos vão chegando ao tempo da formatura sem que nenhum polo tenha sido supervisionado e portanto talvez isso justifique isso que eu estou chamando de barbárie de ter cursos como foi nos dito aqui pela representante da BEM de duas mil vagas anuais de cursos de enfermagem gente coisa que tem mais demanda todos tem na saúde demanda interpessoal de relacionamento transferência mas imagine enfermagem que é na essência atividade do cuidado do outro então é lógico que não pode existir então pelo que foi dito cabe imediatamente a essa casa tomar providências no sentido da provocação do Ministério Público eu acho que nós devemos pegar essas duas reuniões as suas notas taquigráficas tem matéria substanciosa para que nós possamos formular uma provocação ao Ministério Público uma denúncia quem sabe até para instaurar uma CPI sobre esse assunto para que tenhamos em Minas pelo menos através do Legislativo Estadual uma correção de rumo da inoperância e da falência do sistema fiscalizatório do MEC que não está cumprindo o seu papel parabéns a todos que participam e quero dizer como falei na audiência passada nós levamos muito a sério a ferramenta audiência ela não é na nossa visão um mero instrumento catártico para a gente aqui botar as coisas para fora e depois ficar em paz nós faremos com que esse recurso público o tempo dos senhores que estão sendo dispensados com muito vigor com muito afinco e qualidade aqui nessa audiência pública ele tenha desdobramento e o desdobramento é dizer que nós buscaremos com os outros pares dessa casa principalmente aqueles envolvidos nessas audiências algum tipo de encaminhamento objetivo produtivo pragmático para provocar as instâncias responsáveis tanto no aspecto da fiscalização ou do judiciário se necessário quanto da omissão do ente federal na questão da fiscalização podem contar com isso muito obrigado nós agradecemos a contribuição do deputado Antônio Jorge quero dizer que a comissão de educação também será parceira com certeza estará apoiando nas atitudes necessárias e principalmente através do deputado Ivair Nogueira autor do requerimento que hoje originou essa audiência pública nós agora a presença agradecendo aos convidados pelas informações prestadas daremos início às fases dos debates todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e ao iniciar sua fala o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa quando for o caso para efeito de gravação desta reunião com a palavra o senhor Hilke Novato Públio diretor da Federação Nacional dos Farmacêuticos boa tarde a todos e a todas eu queria cumprimentar a deputada Celise Laviola presidente deputada Ivair Nogueira deputado Antônio Jorge e os convidados debatedores desse tema da maior relevância bom em nome da Federação Nacional dos Farmacêuticos a Federação ela esteve presente em audiência pública em Brasília na Comissão de Seguridade Social e externou a sua posição em relação a esse tema nós achamos doutor Luciano que essa discussão ela está um pouco eu diria fugindo ao verdadeiro objetivo ou a questão mais profunda nós entendemos que tem um pano de frente e aí a ABED utilizou esse discurso também na audiência pública e aqui através do doutor Luciano da questão da inclusão que é fundamental os cursos em função dessa realidade do percentual de estudantes universitários no país que precisa ser expandido inclusive nessa audiência também o presidente da ABED manifestou que havia quem é contra são profissionais que fazem uma defesa corporativista dessa questão e não queriam mais concorrência algo dessa natureza mas o senhor colocou aqui muito bem alguns dados importantes relevantes mas eu queria dizer que foi abordado pelo deputado Antônio Jorge eu acho que é questão fundamental e aí eu não vou entrar no detalhe do percentual dos polos parece que você está fazendo uma proposta invertida nós temos como foi citado pelo professor Simão Marinho uma portaria que prevê até 20% de aulas EAD nos cursos de graduação e agora a gente estaria mais ou menos fazendo o inverso não vamos ter 20% ou sei lá de presenciar e o demais seria EAD não é essa discussão eu quero entrar na discussão foi levantada aqui pelo deputado e foi apontado também pela representante do Crefito e pelo Brandão no sentido de que o pano de fundo é a responsabilidade do Estado em relação a uma política de formação de graduação de ensino nesse país o que nós vemos claramente é o seguinte não vamos aqui dourar a pílula o que nós vemos é que o Estado fugiu está fugindo da sua responsabilidade então quando a gente constata a EC99 que reduz significativamente os investimentos da União em políticas sociais de um modo geral e quando a gente constata que é óbvio o interesse do mercado econômico em educação nesse sentido é você juntar a escassez com a vontade de comer não é nem com vontade escassez com vontade de comer essa é a grande discussão nós precisamos fazer uma reflexão sobre esses propósitos representando a BED está certo ele está querendo que é aumentar o percentual a sua ação brasileira de ensino à distância quer ampliar mas nós o governo não pode o Estado não pode fugir a essa responsabilidade então eu acho que nós estamos discutindo aqui uma questão da maior relevância e me parece a proposta da resolução de maio de 2017 uma irresponsabilidade de um absurdo inaceitável quando você propõe cursos da forma mesmo como apresentado aqui pelo representante da BED nós precisamos nos manifestar eu acho que a proposição do deputado Antônio Jorge vem muito nesse sentido não é possível que nós vamos ficar inerte o Estado reduzindo cada vez mais nesse país das suas responsabilidades e vamos deixar para o mercado resolver esse problema o Deus mercado ele precisa ser podado em várias ações na saúde na educação no transporte os senhores sabem disso muito melhor que eu a gente não pode deixar aí Luciano de que a sociedade civil caso constate alguma irregularidade vai lá e denuncie não pode ser assim não é assim não deve ser assim nós devemos ter um Estado regulador da qualidade dos serviços ofertados se não para que Estado se não a gente tem que rever essa situação e vamos então para 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 uma situação de anarquia enfim é fundamental que o Estado exerça o seu papel regulador regulador de qualidade os cursos de medicina doutor Vitor Hugo tem caminhado muito nesse sentido no Brasil presenciais abertura de curso de medicina com a visão meramente econômica um investimento dos pais nos filhos para daqui a cinco anos eles possam dar um retorno o professor Simão e o deputado Antônio Jorge citou aí a questão só para me encerrar estou falando demais citou a questão dos sinais olha é um absurdo outro dia eu estive numa discussão sobre a proposta do Conselho Federal de Farmácia de instituir a como é que chama a proficiência para o curso de farmácia qual que é a referência a referência é o exame da OAB muito bem o exame da OAB rapidamente foi instituído foi discutido já em 1968 instituído pelo CR pela OAB paulista em 74 de lá para cá nós temos no país 1 milhão e 300 mil advogados inscritos na OAB em todas as OAB em nível nacional temos mais de 1.200 cursos de OAB em que em que esse exame no final do curso que penaliza aquele profissional mas não é o exame em que os sinais tem trabalhado no sentido de fazer com que escolas questionáveis de qualidade presenciais de direito tenha agido nesse sentido nós manifestamos essa preocupação em relação ao Conselho Federal de Farmácia dizendo o seguinte deputado olha se é nesses modos não pode ser a sociedade não tem condições de reverter esse quadro é isso que eu quero essa nossa preocupação eu acho que o senhor coloca muito bem em relação às responsabilidades é verdade mas devemos fazer um chamamento a essa responsabilidade e aí deputado não só os cursos estão oferecendo 100% mas é a tese a tese da proposição da qualidade e cá entre nós nós precisamos ter uma garantia de que a oferta dos cursos EAD tenha essa similaridade em relação aos cursos presenciais em tese nós temos muita preocupação com a qualidade a ser ofertada não temos dúvida a gente conhece um pouco dessa realidade desculpe pela demora obrigado com a palavra Tatiana Rezende boa tarde eu sou do conselho regional de farmácia eu gostaria só de fazer uma consideração aos cursos que foram feitos aqui nessa audiência pública em relação a fala do Luciano que ele fala de início que a regulamentação ela proíbe ela coíbe o curso 100% na graduação na área da saúde e ele já vem levantando que o problema então é da fiscalização a fiscalização então vamos nos direcionar para o MEC o MEC então não está fiscalizando não está fiscalizando e ao final da sua fala ele já fala que há ausentes que devem coibir ou seja se você se tem o curso tem que haver a fiscalização mas ele mesmo já no início já fala que essa fiscalização ela é precária porque ela não não tem regulamentação não tem fiscalização então eu já nessa fala eu já vejo que a EAD tem essa contrariedade e que a gente não pode deixar já que a gente não pode deixar na mão dessa fiscalização é imprescindível que essa casa legisle contrário a EAD nesse momento faça a moção de repúdio contra a EAD e faça a moção a favor dos projetos de lei a nível federal não se pode só cobrar essa fiscalização é preciso que a casa sim haja nesse momento obrigada indaga os demais presentes se algum de vocês querem fazer algum questionamento como é que é seu nome mas é para entrar em sintonia com a Tatiane quer dizer até a gente já viu aqui a possibilidade de fazer uma moção de repúdio ao status dessa situação isso tem relevância política isso chega ao congresso mas para entender bem o posicionamento não é contra o EAD é contra a graduação 100% ah ok ok absolutamente possível parabéns está bom bom a presidência indaga os convidados se desejam fazer uso da palavra para as considerações finais só para ir feita de gravação você fala o seu nome aí para sou Alisson Brandão Ferreira farmacêutico vice-presidente do conselho regional de farmácia do estado de Minas Gerais é importante a gente reiterar aqui que o ensino a distância da forma preconizada ele prevê quatro encontros semestrais então um aluno que faça cinco a seis ou sete disciplinas como fazer prática de tudo como preparar um farmacêutico para manipular qual segurança que o médico ao prescrever fazer a sua prescrição vai ter numa farmácia onde ele nunca encontrou o laboratório ou foi lá uma vez ou outra então não é somente a questão de ser 100% estamos tendo 100% mas consideramos que um encontro de quatro momentos apenas nesse tanto de contexto de conteúdos que nós temos ele se torna 100% da distância porque é superficial não forma o profissional da área de saúde para cuidar das pessoas então a população está nos vendo como ter um profissional de saúde cuidando se ele não está formado para isso o médico vai fazer um exame físico como? se ele nunca viu a distância a palpa aqui faz ali isso é um absurdo como nós falamos o ensino a distância ele veio sim nós temos pós-graduação temos outras modalidades outras questões complementação cursos a distância sim dentro da formação já temos já temos regulados tínhamos os 20% que é suficiente para trabalhar essas questões dentro de um contexto todo da graduação escolher alguns momentos onde esse momento seria virtual perfeitamente complementação ótimo dentro da própria graduação mas a formação de um profissional na área de saúde nesses modelos que seja diferente então do que nós tínhamos 20% a distância é prejudicial à saúde e vamos pensar no SUS a casa tem que pensar no SUS o sistema único de saúde ele fica comprometido com profissionais desse gabarito onde ele não consegue ouvir escutar olhar na cara do paciente entender o que está acontecendo uma anamnese um psiquiatra que vai aprender a distância a olhar a colher até o cheiro faz parte porque nós vamos identificar o choro faz parte o choro da criança ela está chorando por quê? porque às vezes encontramos e aqui os médicos e outros profissionais uma situação tão precarizada no Brasil que às vezes a mãe e os pais não trocam seus filhos suas crianças chegam no médico e ela está chorando por quê? porque está assada não trocou a fralda como saber o choro a distância como sentir como vivenciar como cuidar de pessoas sem encontrar com pessoas sem viver com essas pessoas na prática do dia a dia com o docente que não vai quando nós passamos a nossa experiência temos aqui os docentes como passar a nossa experiência nosso momento vivido para esses alunos como fazer com que os acadêmicos participem dos movimentos estudantis que vão formar essas pessoas para trabalhar que são muitos dos deputados hoje vieram dessa história nós temos uma história de movimento estudantil forte que briga pelo SUS que entende as necessidades sociais as formações então é inadmissível para quem está nos acompanhando reconhecer um curso seja mais do que 20% à distância então agradecemos e pedimos reforçamos o pedido de repúdio aos cursos na graduação na área de saúde na modalidade 100% à distância aos projetos de leis uma moção de apoio aos projetos de leis que defende que corta esse 100% ou seja vamos trabalhar com os 20% que a formação se já estava complicada de fiscalizar deputados a graduação com 20% à distância imagina hoje parabéns presidente pela ordem com a palavra o deputado Antônio Jorge primeiro mais uma vez para hoje as intervenções do Alisson e insistir na questão da legislação até porque nós estamos em uma casa de leis também 100% à distância não existe quatro encontros com encontros presenciais para o semestre também não existe o que existe do ponto de vista legal é que a mesma DCN que prevê a carga presencial de laboratorial e de atividade com o paciente no presencial deve ser exercida na distância então eu queria insistir muito nisso nós temos um desafio enorme aí que é ou o Brasil acaba com a saúde ou a saúde acaba com o Brasil quer dizer ou nós temos de fato uma capacidade de fiscalizar os custos ou acabamos com os custos então eu acho que essa é a questão se nós na maioria do pensamento aqui entendemos que educação à distância é uma realidade em contexto até pela incorporação tecnológica de redes de internet da nossa absurda aderência que é o celular e tantos outros mecanismos tecnológicos e também é do ponto de vista social importante porque diminui custos e alarga acesso o que nós temos que insistir já que nós não queremos acabar com essa possibilidade é que tem que haver a decência de que os custos tenham aperfeiçoamento do ponto de vista regulatório para que não existam de fato sem as correlatas necessidades da boa formação aqui fazendo o recorte da saúde que é o nosso tema a frase é muito pode parecer panfletária mas ela é muito síntese dessa preocupação na saúde é gente cuidando de gente sem gente sem contato com gente não se forma gente para cuidar de gente então essa é a síntese nós temos que brigar muito por isso nós estamos apresentando o presidente com a sua autorização mas como não temos quórum de deputado não poderá ser aprovado mas será aprovado na próxima reunião dessa comissão reunião ordinária um requerimento para que a comissão na qual nós vamos se somar os presentes a essa reunião faça uma diligência junto ao ministro da educação e nós vamos levar a cobrança da nossa situação mineira em relação a esse assunto viu Arson vamos convidar os conselhos e principalmente levar as informações que temos coletadas da enfermagem do crefito da farmácia na questão médica nós temos menos problemas porque não existem custos à distância nessa temática mas vamos convidar a todos e vamos exercer o nosso papel de pressão e oxalá as nossas sugestões possam surtir algum efeito e vamos procurar o ministério público também para que também haja provocação da própria esfera do MP junto ao executivo federal presidente gostaria de fazer um comentário com a palavra Arta do crefito 4 eu gostaria de reiterar a fala do deputado Antônio Jorge na preocupação da questão da fiscalização desses polos o que acontece igual o Alisson tinha falado mais cedo no ministério da educação a gente tem um número máximo que a instituição pode ter de polo de acordo com o seu conceito conceito número 3 50 polos conceito número 4 150 polos conceito número 5 250 polos e a gente acha hoje instituições com mais de mil polos e aí a gente foi fazer uma pesquisa no da enfermagem a gente encontrou açougues e padarias cadastradas como polo quem está fiscalizando como é que eu posso abrir esse número de vagas permitir a liberação dessas vagas sem uma fiscalização como que eu vou garantir uma formação de qualidade se eu tenho um endereço dentro de um açougue e uma padaria é muito importante a gente ter isso em mente a fiscalização é muito importante eu não posso só contar com a denúncia se eu quero mesmo ter uma EAD a gente está falando aqui que 100% não então vamos preconizar uma que tenha 20% da carga horária de ganhar EAD mesmo esses 20% eu tenho que saber como é que está sendo passado para o meu aluno essa formação não é verdade? Somente isso Obrigada Qual palavra? eu tentarei ser bastante rápido eu fui um pouco provocado pela Tatiana mas no bom sentido quando você levantou a questão dos sinais e eu vou exatamente em cima dos sinais fazer provocação um outro comentário a questão de redução de custos na educação para poder atingir inclusive as metas do PNE nós temos que ver quanto é que custa essa redução de custos porque nós podemos estar comprometendo a qualidade da educação brasileira nós tivemos há anos atrás vocês talvez nem tivessem nascido pelo menos a Tatiana e não o grande dilema com a educação básica nós optamos por abrir o acesso abrimos o acesso e a qualidade ficou para trás nós podemos estar correndo o mesmo risco na educação superior e aí entra a questão dos sinais são dois aspectos primeiro você falou fiscalização e sinais a fiscalização o meu receio é que o sistema de fiscalização não consiga crescer na velocidade que crescem os custos e o número de alunos e de polos não tem jeito ele não vai acompanhar esse ritmo e essa fiscalização ela teria muito mais o efeito profilático do que realmente da mera constatação da vítima do erro é aquela história a vítima do erro mera agora ele foi enterrado já acabou então isso é uma questão importante agora a questão dos sinais e eu vou falar aqui de um lugar que é completamente diferente é do MEC é completamente diferente nós temos uma imensidade uma imensidão de custos com a nota 1 e 2 é só pegar os dados do MEC aliás eu fui olhar os dados do 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 ENAD 2016 não tinha nenhum curso a não ser agronomia na área de saúde sendo avaliado EAD só tinha curso de agronomia os outros não tinham é claro que é também a questão do fluxo não chegaram em condição de ser avaliados mas o que nós estamos fazendo com o Brasil com os cursos 1 e 2 nós estamos constatando uma doença e não estamos fazendo nada para curar essa doença absolutamente nada os cursos continuam com a nota 1 continuam com a nota 2 o Brasil se engana com essas notas e eu venho de um campo que é exatamente a crueldade eu coordeno um mestrado um doutorado a CAPES que também está dentro da estrutura do MEC um curso caiu para 2 ele fecha imediatamente ele completa as turmas que ali estão e acabou se ele tem doutorado que tem que ter nota 4 para ter doutorado e cai para 3 ele é obrigado a suspender as vagas de doutorado ele vai ficar só com o mestrado quer dizer ele se pune mas se pune o programa se pune a instituição se pune a própria nação brasileira porque nós deixamos de formar mais pós-graduados não é mesmo? e é uma das metas do PNL aumentar o número de pós-graduados do país então essa é uma preocupação sabe Tatiana que eu trago comigo nós estamos fazendo o diagnóstico da educação brasileira através dos sinais para fazer o que? só para constatar que está doente bom está doente a educação brasileira está doente todo mundo sabe disso nem precisa fazer nem nem a NAD nem nada então essa é uma outra questão que a gente tem que trazer eu entendo que tem que trazer a discussão é preciso adotar a medida porque eu vejo a avaliação na perspectiva seguinte você foi mal você precisa se recuperar não é assim que a gente faz com o aluno da gente olha você trata de recuperar porque se você repetir de novo você está na bomba e o MEC o Ministério da Educação porque a ação é do MEC não é do INEP ele está vendo esse quadro de uma educação um por dois faça um follow up lá vocês vão ver cursos permanentemente um ou dois eles não saem desse estágio e continuam formando gente e eu estou falando de presencial e a distância porque eu não estou dizendo que a distância no caso da as diferenças são pouco significativas de fato mas tem diferença se pegar 2016 foi a agronomia que teve AD teve um deslocamento a curva está deslocada para a esquerda está mais concentração de dois do que no presencial mas coisa pequena não tem medicina não tem enfermagem nada disso então esse é um problema sabe então nós temos que estar atentos a essa questão e essa proposta do deputado Antônio Jorge eu acho que ela remerece o respaldo e o aplauso de todos nós porque isso é agir em nome da sociedade isso é dizer olha precisamos cuidar porque nós temos que cuidar da sociedade brasileira nós temos que cuidar e do povo que está aqui então eu acho eu saio daqui bastante alegre com essa perspectiva eu acho que vou levar essa questão para o conselho embora o conselho só atue sobre as universidades estaduais mas ele tem que estar atento também à qualidade da educação da UMG e da Unimontes porque ele não pode fugir ela mas eu acho que esse é o grande desafio então você você tocou em dois pontos a fiscalização que eu não sei se vai acompanhar esse ritmo a quantidade de polo é monstruosa a quantidade de aluno é monstruosa e eu tenho um pouco de dúvida com a questão de ficar só em Enad para avaliar a educação superior ficar numa prova só inclusive porque a gente sabe que existe cursinho para preparar para a prova que é um outro problema sério quer dizer não há educação há um ensino para fazer um exame tem no Enem também nós não estamos falando de outro lugar diferente mas é isso e eu aproveito encerrando agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhar essa mesa com pessoas tão importantes com pensamentos tão importantes e como eu disse eu saio daqui aprendendo um pouco mais pode ser até que eu aprimore a próxima vez que eu for falar de educação à distância na área de saúde certamente vou aprimorar ok pera hora presidente perdão não mas é para aproveitar a intervenção só um minuto em Hugo se você me permite a palavra do deputado Antônio Jorge é para aproveitar ainda a frescura da intervenção do nosso professor qual é o impedimento ou se existe impedimento de que a atividade fiscalizatória possa ser descentralizada para os estados nós fizemos a descentralização em coisas muito mais críticas como a gestão da saúde por que que os conselhos estaduais ou alguma mudança normativa delegue par dessa responsabilidade dos conselhos exercícios profissionais porque eu acho que é da ordem do impossível eu queria acreditar que com a velocidade do crescimento e a necessidade que nós temos eu quero insistir que bom que nós vamos crescer o EAD no país é praticamente impossível se imaginar que uma fiscalização centralizada de Brasília a partir de Brasília vai dar conta disso tudo então qual que é o impedimento de se pensar em uma descentralização dessa responsabilidade é constitucional Luciano é constitucional professores ou podemos pensar em atos normativos que resolvam isso perfeitamente os sinais é uma lei eu tenho que me lembrar agora do nível da lei não sei se é uma lei complementar mas não é um item constitucional então para pensar na educação superior brasileira ter algum tipo de descentralização na supervisão é algo que realmente vai ter que discutir a lei e eu creio que o nosso país hoje ele merece todo olhar do mundo em todas as casas legislativas em todos os níveis porque a educação brasileira é a nossa maior tragédia porque na educação brasileira hoje nós estamos falando seja do presencial ou seja da EAD é onde nós precisamos colocar o maior esforço nosso porque você fala de saúde você fala de educação você está falando de presente e de futuro é onde os nossos sonhos estão é onde a gente coloca as nossas crianças e quer queira quer não tanto no presencial quanto na EAD foi citado a educação básica onde nós não temos EAD no momento que a gente teve a universalização do acesso e a qualidade não conseguiu acompanhar no nível que nós esperávamos nós estamos assistindo na prática uma tragédia estamos assistindo infelizmente com pouca participação tanto no nível do legislativo quanto do executivo e nós enquanto sociedade então eu creio que toda proposta quanto mais debate houver melhor tomando cuidado para que a gente não tome decisões anacrônicas baseadas em preconceito a educação à distância nós acreditamos que ela tem um potencial de revolucionar e melhorar inclusive o ensino presencial agora como fazer isso precisamos melhorar a regulação precisamos melhorar a fiscalização é o momento da nossa sociedade de debater quero deixar claro que a ABED a Associação Brasileira de Educação à Distância é uma entidade científica nós não temos uma representação de classe não representamos uma classe profissional nós queremos defender que a educação à distância e isso nós temos como princípio ela é fundamento da expansão da educação de qualidade aqui e no mundo inteiro a Unesco já disse isso a ONU no seu sistema inteiro já disse isso todos os órgãos multilaterais já entenderam isso e aí é uma questão de a gente se aperfeiçoar enquanto país para ter uma EAD e também o presencial porque a nota 1 e 2 que hoje nós temos dada pelos sinais tanto no presencial quanto na EAD é um desafio para todos nós então que nós possamos continuar a aperfeiçoar a educação brasileira e a ABED está à disposição dos conselhos profissionais para que a gente possa colaborar com sugestões no aperfeiçoamento do marco legal deputado eu agradeço novamente a oportunidade que foi oferecida ao conselho regional de medicina para estar aqui hoje aprendi muito e já reitero desde já o nosso interesse em continuar participando de outros eventos que possa estar isso em pauta e seja permitido a nossa participação eu eu confesso não não saber nada sobre o EAD à distância na graduação em saúde aquela planilha que foi apresentada ali pelo Alisson eu fiquei realmente vamos dizer assustado e por que que a área médica ainda não entrou pode entrar por que que não entrou porque nós temos que lidar com o nosso inferno astral que é a enormidade de escolas médicas que foram abertas no Brasil a partir de 2013 só para vocês terem uma ideia eu estava checando aqui tem um site de escolas médicas que atualiza as escolas que vão sendo criadas mostrou aqui nós somos hoje 316 escolas médicas no país na década de 80 nós éramos 120 escolas a China imagina a população da China tem 157 escolas médicas os Estados Unidos que tem lá os seus 400 milhões de habitantes tem 130 escolas médicas a Índia tem primeiro lugar no mundo deve estar com as 330 escolas nós estamos chegando perto da Índia com a nossa população então o sistema concelhal muito preocupado com isso fez uma parceria com a Associação Brasileira de Educação Médica que criou um sistema de acreditação de escolas médicas que está trabalhando nesse sentido preocupado com a qualidade na formação do estudante de medicina que vai ser a qualidade que ele vai ter para atender as pessoas esse sistema agora está sendo olhado pelo MEC como uma forma do MEC transferir para o CFM e há bem o processo de fiscalização das escolas o que seria ótimo tiraria do Estado esse poder ou a ineficiência da fiscalização que atualmente existe agora nós temos que lidar ainda hoje com outro problema que são os estudantes brasileiros que fazem cursos na Bolívia no Uruguai e na Argentina que querem voltar para o Brasil nós já temos um cenário de prática reduzido para os nossos estudantes e reduziu mais ainda com grandes estudantes que estão entrando aí demandando estágio hospital estágio centro de saúde tudo no sistema muito de saúde e agora esses alunos é oferecido a eles um curso de sete anos o último ano eles vêm para o Brasil através de uma universidade federal e estão sendo espalhados pelo Brasil para fazer o sétimo ano depois fazem uma prova e se passam na prova vão atuar no Brasil então eu entendo que o EAD não chegou ainda a nossa área porque existe uma pletória de estudantes de medicina no Brasil mas espero que se resolva isso antes de chegar para nós que se equacionem todas as questões que foram levantadas aqui que são muito relevantes muito obrigado pelo convite na verdade só para fazer uma brincadeira aqui com o deputado Antônio Jorge o professor estava me dizendo aqui na medicina que é a nossa área nós não temos o ensino à distância mas já temos o aluno à distância está complicado distante o aluno distante na verdade eu acho que a gente sabe que o caminho do país é pela educação não adianta a quantidade se não tiver qualidade nós não somos contra o ensino à distância pelo contrário acho que a tecnologia ela está avançando a passos largos que nos assusta a cada dia mas eu acho que ela vem trazendo coisas positivas também o ensino à distância para determinados segmentos fundamental concordo plenamente que aqui na área de saúde não pode ter o ensino à distância sem o treinamento sem a capacidade e já foi dito aqui exaustivamente né então eu entendo que essa comissão ao trazer aqui para essa audiência pública esse debate foi fundamental quando fui procurado pelo conselho de farmácia eu não hesitei em estar aqui trazendo os convidados através da Assembleia Legislativa e contar aqui com a presença do deputado Antônio Jorge que é um expert aí na área de saúde conhecedor profundo viveu aí como secretário de saúde todos os problemas aí da saúde em Minas Gerais além de ser um grande parlamentar aí na área de saúde é um grande conhecedor obrigado deputado Antônio Jorge pela participação o requerimento que estamos apresentando aqui para ser aprovado na próxima reunião por falta de coro para aprovação eu não tenho dúvida que é uma contribuição bastante positiva uma coisa que vocês podem ter certeza Assembleia Legislativa não tem outro objetivo se não quando nos apresentam a demanda é de trazer essa casa e debater quando nós apresentamos um projeto na Assembleia Legislativa nós sempre estamos agora com essa ferramenta que temos aí com a participação cada vez mais interativa da população é com o objetivo de aperfeiçoar o projeto eu posso apresentar um projeto e de repente eu vejo naquele segmento uma contribuição bastante positiva e cada dia mais eu acho que a Assembleia tem aperfeiçoado os seus projetos então dessa maneira quando a gente coloca aqui num debate para ouvir as duas partes debater eu acho que a gente traz um conhecimento profundo traz a oportunidade de elucidar muitas dúvidas e aqui a proposta para irmos até ao Ministro da Educação Ministro da Saúde acho que é fundamental é lá que nós vamos discutir vamos levar a essa proposta e vamos trazer subsídios capazes de poder contribuir com esse processo aqui eu agradeço a presença de cada um dos convidados foi uma honra muito grande recebê-los aqui nessa casa estamos a interdispor quantas vezes for necessário para marcarmos outras audiências públicas aqui e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina